Pessoal, chegou a hora de acompanhar a grande final do torneio de Vila de Abrantes, torneio aqui do Bado Valdomeiro, torneio de Paruímpio, final entre Breno de Tucano e Capim de Pojuca. Aproveitar aqui e deixar um abração aqui para o meu parceiro Roberto, meu parceiro Buri, que são meus patrocinadores e donos da banca Lançedesorte.net, melhor banca de apostas do Brasil. Seja você também um colaborador, vou deixar o telefone de ambos aqui no link. Perdoe, deixar o telefone deles na descrição, pessoal. Eu vou aproveitar e também deixar o link do site, viu? Olha, foi um a um de séries, mas a série que eu perdi foi um bocado comigo. E aqui eu ganhei o que foi pra mim. Eu fui a série com os caras, aí foi um bocado de gente comigo. Eu perdi aí, correto pra lá. Eu perdi aí. O joguinho pra tomar o seu dia. Aí pode ir passar. Ah, cara, cara, eu perdi. É isso aí. É isso aí que eu perdi. É verdade, né, tá dando? É isso aí que eu perdi. Isso aí, terça de mataria, incrível do Breno, né? Acho que foram cinco bolas e tentou armar ali a sexta. É isso aí que eu perdi. Agora colocou, vai ficar atrás duas bolas aqui, mas tá aberto, meio da mesa. Olha aqui. O que você tá ligado é que nós é homem, né, pô? Capim desarmou bem, passou na beira de um suicídio A bola do Breno tá na boca Mas agora o seguinte Capim vai ter que trancar a parada Primeiro já caiu É, Pascal Muito bola caindo, né Só o sexto tá colado Segunda bola já caiu Jogou desarmando Até conseguiu desarmar Porém a bola dele colou E a do Breno continua aberta Eu não vi a chance Partiu pra cima A bola tava boa Acabou errando E parou colada Cabinho deu pão desarmar os seis Rasca aí picada Para a bola Olha aí picada Pegou o contrário Não errou nada, né Acertou, deu pro ter o gol pra dentro E a bola parava todas as duas Não errou nada Colocou Colocou pra cá, viu Colocou pra cá Colocou, foi Colocou Ele disse que ia levar para o meu papai Ele disse que amanhã manda a minha bola Colocou Ele falou Defendeu, né? Taca de ferreiro, mas conseguiu defender ali com a ajuda do 14. Fale, Fale, Fale! Que tacada que foi essa. Descaída, né, velho? É, com descaída, tá matando a final. No terceiro repique de Breno, ele foi conseguir deixar a bola na boca. Ele acabou de escapadinha, né? A tóta não tá do lado da boca. Análise, analisei todas as opções, carpinho por junto. Vai tentar armar o doido pro tabela. Pegou mal demais, pegou na tabela de baixo. Jogado seguida na tabela de cima. Acabou não acertando nada. É, agora é o momento. Agora complicou. Agora não pode errar mais, não. Agora não pode errar mais. Então mata a bola. Você mata essa bola aí, ele vai dar um sinuca de trás do doze. Se a bola cai, ainda tem jogo, né? É, pessoal. Um a zero pra abrindo Tucana. Bora aqui. Bora aqui. . 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 A bola 3 ficou na boca O Capim vai dar um segue estratégico Pra nem pagar o 3 O Capim vai dar um segue estratégico 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 O Capim vai dar um segredo O Capim vai dar um Happy Olha, quem não tem habilidade é de pé, é de pintar agora. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. O Fernando passou a bola Muito boa Despeitou a chance O Capinha aproveitou a chance Pra empatar E ter A terceira partida No caso a negra Isso aí é fortíssimo Vamos ter emoção na final, pessoal Tive a chance de ser campeão E não deu conta É, pessoal O jogo passa Saiu bem melhor que o ímpar Vamos ver se ele consegue Colocar a frente do jogo E você deve sair de novo Não Mas você deve sair de novo Mas você sai toda Dois bols já caiu Tá tudo aberto, pessoal A bola desce, tá ali Mas tem a ajuda do homem Vou pra casa Fazer de tudo agora Como é que faz? Ô Galo Como é que faz? Onde é jogo? Esse cara aí É Onde é jogo o que faz? Onde é jogo? Onde é jogo? Essa brincadeira já caiu 5 bolas. 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 Essa brincadeira já caiu 5 bolas.